E sabia que o maracujá não serve só para fazer sucos, chás ou doces? Pois é, existe uma imensidão de combinações, de sabores, de dar água na boca. A repórter Priscila Tovic catou o maracujá do seu atilho e foi atrás de receitas diferentes para você. E encontrou! Olha só essa mistura, café com maracujá. E outra dupla bem exótica, camarão com maracujá. Uma camada de chocolate, de leite, com uma generosa espuminha para dar cremosidade. Café, chantilly e... Por aqui o maracujá se torna um ingrediente versátil para bebidas que podem surpreender até os paladares mais exigentes. Você já pensou em colocar um toque da fruta no café? Será que essa combinação dá certo? A Luciane provou e aprovou. Muito sutil, docinho e tomaria de novo. É curioso? É curioso, mas é um curioso agradável. Tá aprovado então? Tá aprovado, tá aprovado. Para o chefe, o segredo está no equilíbrio entre a doçura e a acidez, o que permite que muitas receitas sejam um sucesso. Se você dá um toque cítrico em uma fruta, em qualquer bebida, ele já dá um diferencial. Depois dessa propaganda, eu também experimentei. Um azedinho bem suave. Tá aprovado. E fomos às ruas buscar mais dicas de combinações com maracujá, que agradam o paladar de muita gente. Eu amo maracujá. Então, um molho de maracujá num salmão grelhado é maravilhoso. Mousse de maracujá é maravilhoso. Sorvete de maracujá é muito bom. Enfim, dá para fazer muitas coisas com maracujá. Tudo que tiver maracujá, a senhora encara. Encaro. E principalmente aquele chazinho gostoso da casca, né? Maracujá, dá para você fazer um delicioso pavê. De vez em quando eu faço. E o que eu gosto mais mesmo é a mousse. Comendo é com doce, e no caso, trufa. Para quem gosta de uma receita mais caprichada, que tal camarão com molho de maracujá e garum? Um molho de peixe usado pelos antigos romanos para dar sabor único às refeições. A especialidade fica por conta da chefe Juliana Ancilheiro. Anote aí. A gente começou temperando o camarão de maneira simples, com sal, pimenta-do-reino, um fio de azeite, um pouco de cachaça para lavar, tirar o cheiro, deixar ele mais perfumado. E depois a gente começou a fazer o molho numa panela à parte. Então a gente pôs um creme de alho, um creme de cebola, preparados com azeite previamente. Uma base de ervas com um pouco de caldo de peixe, no caso a gente usa o caldo de bacalhau, porque é uma matéria-prima que a gente tem em abundância aqui no restaurante. Esse molho que a gente deixou ir tomando gosto em fogo baixo ali com esse caldo de bacalhau, essa base de ervas aromáticas. E o maracujá a gente deixou reduzir em fogo baixo para fazer um molho bem saboroso. Numa frigideira à parte, então, a gente dourou os camarões num fio de azeite apenas, uma frigideira antiaderente, os camarões no azeite. Depois que eles estavam no ponto, a gente acrescentou o molho para tomar o gosto e incorporar todo o sabor. Além do sabor, especialistas garantem que o maracujá oferece muitos benefícios à saúde. Ele fortalece o sistema imunológico, auxilia na digestão por causa das fibras e o antioxidante ajuda a combater o envelhecimento da pele. Na culinária internacional, é um ingrediente comum em pratos na América Latina, África e Ásia. Para o chefe Rogério, a busca por paladares exóticos e inovadores tem levado o maracujá a incrementar muitos cardápios de restaurantes e bares, tanto em pratos quanto em drinks. E por falar neles, aqui está uma das bebidas mais consumidas no Brasil, a caipirinha. A fruta traz um toque cítrico e fresco que equilibra a doçura da cachaça, criando assim uma harmonia de sabores. E não para por aí, dá para aperfeiçoar qualquer receita. O chefe sugere uma combinação com ervas frescas até especiarias, como o alecrim. Ele vai dar uma suavidade e ainda vai transbordar mais ainda o sabor do maracujá. E se você ainda não está por dentro, o maracujá já conquistou uma ótima reputação por aí, viu? O maracujá é a fruta da paixão, conhecido em alguns países pelo mundo. E não precisa ser só com o camarão. É possível fazer essa receita com qualquer fruto do mar ou com peixe.